Há cinco meses, Thaís decidiu colocar um ponto final no relacionamento abusivo que vivia. Saiu da casa onde morava com o marido e, junto com os três filhos, foi temporariamente para a residência de uma amiga, no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. No novo lar, se sentia segura. O problema é que o ex-companheiro, Odair Elias, não aceitava o fim do casamento de 13 anos. A irmã de Thaís conta que a vítima foi agredida inúmeras vezes e tentou se separar em várias oportunidades. Ele era uma pessoa extremamente louca. Teve uma noite que eu passei lá que ele ficou a noite inteira perseguindo ela. E quando foi depois, ele ficou no portão dela chorando. Você via que era uma pessoa desequilibrada, sabe? Thaís conseguiu uma medida protetiva, mas Odair nunca respeitou a ordem judicial. Sempre usava os filhos para se manter perto da ex-mulher, que por conta das crianças, muitas vezes, não denunciou as aproximações do homem e nem as ameaças que ele fazia. Ela não imaginava, mas Odair tinha um plano. Armou uma emboscada para tirar a vida da moça. A gente pensa que foi como um pretexto para ele deixar a criança lá e depois ele ter a audácia de pedir para ela abrir, como ele fez, e consumar o ato. Datena Odair foi até a casa da Thaís com o pretexto de pegar o neto que tinha ficado no local. Assim que ela abriu o portão, o homem invadiu a residência e com violência empurrou a vítima no chão, que caiu. Foi nesse momento que ele pegou uma faca que tinha no bolso e começou a desferir vários golpes na ex-companheira. As amigas que estavam na casa tentaram ajudar, porque Thaís gritou por socorro, ao mesmo tempo que tentava se defender. Foi nessa hora que Odair aproveitou para fugir. Os vizinhos socorreram Thaís, levaram a moça para o hospital, mas ela não resistiu. Ela tomou por volta de 12 facadas. Quatro delas foram fatais, que foram duas no abdômen e duas nas costas. Desculpa. Odair não pensou nem mesmo nos filhos. Atacou a ex na frente dos dois menores, que estão traumatizados com a morte da mãe. De cinco anos, presenciou eu de nove anos também. O mais velho estava aqui na minha mãe. A avó materna está com os três netos e pretende criar as crianças com a ajuda da família. Thaís era uma mãe exemplar. A segurança dos filhos estava em primeiro lugar e foi por eles que decidiu mudar de vida e abandonar a violência que sofria. No rosto da irmã, a saudade ficou estampada. A partir de agora, ela só vai conseguir ver Thaís assim, por meio de fotos e lembranças. Eu quero justiça. É só isso que eu quero. Ontem eu liguei para o oitavo nono DP, depois para o trigésimo sétimo. E o oitavo nono me informou que eles não iam procurar esse fim de semana, porque estavam de plantão. E eu falei assim, mas ele vai sair do flagrante, vocês não vão fazer nada, né? E eles disseram simplesmente sim. O caso foi registrado como feminicídio e a polícia procura pelo autor. Denúncias sobre o paradeiro dele podem ser feitas pelo telefone 181. Você não precisa se identificar. Olha, põe a cara desse maluco aqui. Cadê aquela cara que ele está com a faca na mão e acho que dá para perceber mais ainda. Olha lá, deixa eu ver. Põe na tela grande aí. Se você vir esse cara aí, por favor, denuncie, ligue para o disco de denúncia. Matou a mulher na frente de três filhas. É o fim do mundo, né? Então, é um psicopata que tem que ir para a cadeia.